Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o Leão do canal Leão Vida no Mato E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje nós vamos trabalhar de construtor Derrubaram a casa do fogão de lenha Olha, tem um vídeo aqui que eu mostrei, mostrei até o camarada derrubou E agora a chuva, olha a situação, está acabando o meu fogão de lenha Aí nós vamos botar o telhado de novo Vamos procurar madeira, mais que nós procurem madeira Aquele like rochedo Se inscreve no canal, ativa o sininho Dedinho ali no sininho, toco Já chegou, todas as notificações chegam para vocês Compartilha, comenta E é isso aí Vamos fazer, vamos procurar outros pedaços de pau para nós colocar aqui Fazer o telhado para o fogão de lenha Porque para nós ficar, nunca mais nem ligou o fogão de lenha Ligou? Nunca mais ligou o fogão de lenha Porque chovendo, né? É Mas é isso aí Vamos procurar madeira Vamos cavar os buracos Quando chegar com as madeiras, a gente conversa mais com vocês Tá aí, meus amigos Pegamos esses dois pau ali, né? É Vamos agora desmanchar essa arapuca aqui Essa arapuca É uma verdadeira arapuca mesmo Isso aqui já serve para queimar É Para fazer o fogo E nós vamos tirar Esse Esse E aquele, né? Vamos fazer isso aqui mais alto Ficar muito baixinho Se abaixar Deixar naquela altura ali E esse, uma quedazinha, vai ficar bem mais alto E esse aqui, vai para ali, né? Para aquele lado lá Esse aqui já está quebrado? É, isso aí não pode chamar, não Foi aqui, cadê? Olha, também Tá, pode, pode Tudo com medo Essa madeira nós botamos, mas não é boa, não Mas para ficar melhor um pouquinho Nós vamos passar plástico no pé dele Porque aí protege mais um pouco, né? Protege mais, demora mais se acabar, né? E dá um jeito de tirar aquele lado lá também O lado lá é mais Mais complicado um pouquinho Aqui é o lixo que a gente bota aqui e queima Daqui a pouco a gente Vamos juntar tudo Ainda que molhou É, está chovendo, né? Embaixo do, do, do Aqui, mas agora molhou tudo É, está chovendo agora e molhou tudo Foi difícil não, foi fácil Vamos direto Mas já está solto, tchau Olha aí Agora vamos fazer os buracos Tirar aquela linha ali, né? É, ainda falta aquela ali Esse aqui é difícil Caso não é muito difícil derrubar não, é por causa Está dando muito trabalho não, para derrubar, né? Falou demais, está vendo aí? Fui falar que era fácil Fui falar que era fácil? Fui falar Fui falar que era fácil Aê Está passadinho, tá indo? Tá, está bom tudo aí Passadinho Agora Agora Vamos preparar os buracos Depois vamos marcar um pouquinho É isso aí Já Acabou os buracos, não foi? Fui Olha Acho que eu quero botar mais ou menos nessa altura aqui, né? É Essa altura aí fica na medida Dá uma queda boa, né? Dá uma queda boa e a pessoa não fica batendo a cabeça, né? É Espera aí A parte é muito alta, né? Vou botar um Vou botar um Um pau aqui para saber que altura fica mais ou menos A queda Porque se ficar muito alto daquele brasileiro e o brasileiro sabe, né? É Mas vai ficar bom Ah, fica bom Bom de primeira qualidade Então pronto Vamos Vamos Prender esse daqui bem preso E desse daqui nós batemos o nível para os outros, né? É, sim É o negócio mais bem feito É Já fez aqui também os buracos, tudo E daqui a pouco quando nós tivermos ajeitado essa aqui para bater o nível, nós voltamos E aí Como é que tá? Agora tá Agora tá? Pronto Colocamos Deixamos bem mais alto, né? Aham Deixamos bem mais alto aqui, ó Porque aqui nós vamos passar por baixo Quando eu botar ele aqui, ó A altura vai ficar Aí fica bom Não vai passar por baixo É Não vai ninguém meter a cabeça, mãe Aqui A gente vai colocar agora As travessasinhas Os caibos Aqui é bom fazer mais largo que a última vez Quando era feito Nós botamos a estelha Só Já acerta nas paredes, né? E que molhava demais É Vamos passar Deixar passar umas beiradazinhas para cá Um pouquinho Beirar o cinho de um lado Na frente Na lateral toda, né? Toda a lateral Em volta da casa Da Da Do fogão de lenha todinho, né? Que aí não molha tantas paredes É É isso aí De jeito Agora vamos procurar madeira Que tem as aqui Que eu achei O que tem por aqui nós vamos colocando É Aqui, ó Esse aqui já dá Isso aqui você vai aparelhar, né? É Só dar uma cortada nas pontas É E aí já dá E aí já dá Vamos procurar Mais Isso aqui também Eu tenho quase certeza que dá Quase certeza que vai dar Não vai dar Não vai dar Vamos procurar Daqui a pouco A gente mostra mais É isso aí Olha aí meus amigos Tá solto Eu arrumei esses pau Só pra ver Se dá pra mim fazer A montagem Tá vendo aí Que vai ficar bom? Vai ficar na medida Vai ficar um ouro Vou botar quatro Era só três Tinha só um no meio Tá mais outro Porque eu vou botar mais pedaço De telha, né? Pra ficar mais Na lateral E a peça de outro no meio Eu vou tirar Eles Vou fazer a armação no chão Vou pregar já Todos no chão Depois a gente já levanta ele Pronto Aqui em cima Depois você vai Pregar ele Aqui nos stakes Beleza? Beleza Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto Olha que coisa linda No interior Num dia de chuva desse Vem que bora Mulher Olha a chuva Chega É Tu tá vendo aí Chega De mais eu Mulher Olha que tu tá gravando A mulher Quer ficar Chega Mulher A mulher A mulher não quer não A mulher tá com frio infeliz Como é que a mãe tá ali Tá com frio pequeno ali Eita Que nós tínhamos fazendo A cobertura do fogão de lei Agora é fogão Vai derreter o fogão de lei Que é de barro Vai estar bonito em matar não A chuva expulsou nós Mas graças a Deus Olha a tanta de chuva Que tá caindo Oxe tu é doido E chuva é ouro No setão Com certeza Aqui é Uma benção E eu tô aqui Só curtindo É A chuva expulsou nós Mas nada não Quando ela passar Nós voltamos lá Trabalhar É isso aí Por enquanto Nós estamos admirando aqui Essa beleza da natureza Muita chuva Graças a Deus Daqui a pouco nós voltamos Não deu pra terminar Não deu pra esperar não A chuva passar Tá ficando tarde Aí Nós vai ter que terminar Assim mesmo Na chuva Ele arrumou a sombrinha E eu fico na chuva É eu arrumei a sombrinha Aqui ó Por causa do telefone Pra não molhar Desde aqui É Não dá tempo Terminar A obra né É Aqui Já 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 bateu os pregos Tudo Já Eu vou Olha esse prego Não tão lindo Eita O senhor rasgou a bolsa Dessa aí Chegou a bolsa Chegou a bolsa Vai chuva Agora eu vou tentar Botar ele em cima Se não der certo Eu pego aqui Lingeirinho Nas pausas Então pronto Nas pausas Eu vou passar aqui Pra ajudar ele Botar aqui em cima Daqui a pouco Quando tiver em cima Nós voltamos Aqui meus amigos Já Colocamos em cima Ele tá agora Travando Vamos pra ele Já tá no cair Aí Agora Agora Nós vamos botar a telha É Vamos jogar a telha Pra cima Se tiver colocando As telhas Nós voltamos Ele arrumou uma telha Aqui pra mostrar Como é É Pra mostrar logo Aqui Essas aqui Pra vocês Olha Como é que vai ficar Na medida Vai ficar bom demais Vai ficar topado Vai ficar topado Vai ter que botar Doze Filho É Mais um aí Vai mesmo Doze Doze Esse pedaço Esse pedaço É maior Vai mais um pouquinho Vai ficar o ouro Vai ficar top de linha Eu vou buscar as outras telhas Eu vou buscar as outras telhas Vou botar Quando finalizar Ainda mais um pouquinho E aí E aí Olha meus amigos Olha como estava o fogão Está se desmanchando Cheio de água Está cheio de água Olha o telhadozinho Nós fizemos isso aqui mais alto Porque nós vamos fazer uma calçadinha aqui É Aí vai ela Se deixar a cela muito baixo Quando botar essa calçadinha de cimento Aí vai ficar colado Do mesmo jeito Vai ficar uma calçadinha aqui Aí já vai ficar no ponto certo A intenção foi essa Fazer alto Por causa disso É verdade É É isso aí Mas Graças a Deus Não desmanchou-se Vídeo pronto Fui cobrindo nosso Nosso Fogão de lenha Num dia de chuva É A chuva quase não deixa Mas nós conseguimos Graças a Deus Gostaram Aquele joinha É isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um grande abraço Para todos vocês Valeu